Pera Olha, se eu tenho que fazer essa parte de estrada É, eu sou uma desem campeã Eu vou tomá-lo O Fuso, tem que ir por cima Ele está ali, meu Ele fechou a porta e ficou cá fora Está na porta principal Epá, sério Quem é o Fuso? Já fluiu Cuidado, cuidado Nunca tinha visto ninguém fazer isso Ele ficou entre o escudo Matei, matei, matei O que estava aqui, matei? Quem é que já morreu? Eu O Fuso Eu para variar Ele fica no meu drone a ver se vês alguém deste lado Alguém? Será que alguém do lado abre? Abre, abre Alex Estou sempre a... E depois a favorecer alguém daquele lado? Como é que eu abre? Eu estou a ver, eu estou a ver Eu estou a ver, eu estou a ver Eu estou a ver Eu estou a ver Aqui, aqui então Não O que é isso? O que é isso? Parque Deus Que mano E aí E aí E aí Vamos brincar com a trova? Sim. É o Mery que disse, não é? Que vida da puta! Quem está em primeiro? Quem é? É o Mery que deve ser. É sério? Não pode ser. Não pode ser. Vamos chegar para cima, filho. Para o servidor. Não pague. É o melhor sitio. Não. Espera aí, mas eu agora vou voar. Ah, 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 ah. Alguém que fechou o sapão. Quem foi lá para cima que fechou o sapão? Eu vou lá para cima que fechou o sapão. Eu vou lá para cima que eu vou fechar. Eu vou lá para cima. Eu vou lá para cima que fechou o sapão. Eu vou lá para cima. É sério que você não sabe o que eu acho é bom? É sério. É sério? É sério! Porra Oh Foda Se você está aqui um forno Que que é um forno? Que parceram nada de naif Que grandes malucos Foda Eu sei que isso Na hora de parar Não vai parar Não vai parar nada Não vai parar nada Dispositivo em posição Olha eu vou afirar esta porta Dispositivo em posição Onde é Dispositivo em posição Eu estou fora Eu estou fora Eu vou longe Ela pode ir Recarregando munição Eu vou longe Morreu Eu não fui Eu não fui Ele morreu Ok Como o Fuss me mata? Está tão longe, mano. É que o fuso matou-me. Foda-se. Ah, mandou-te mais. A sério, abalei o fuso do meu lado ao outro. Matei-o, matei-o. Diz-me que matei-o. Foda-se. Outra vez igual, mano. Foda-se. Eles vão lá no outro fuso. Eu não faço pelo menos. Só faltou nem esse. Mas eu ficava uns disto. Estava a soa. E eu só vou ver vezes por semana. Rito, queres ir fazer um casual comigo, mano? Eles não precisam de nós para nada. Só estão a fazer por eles, não é nada. Oh, Deus. Que parou. Eles perderam lá em baixo, não foi? Ah, foi, foi. Foi. Estava a ir outra vez lá para baixo. Estou a ganhar umas vezes. Fui a, fui a atacar. Encontre a localização do container biológico. Vai-se cá, vai-se cá. Não é cá em baixo. Não é cá em baixo. Não é? Não, não. Então é servidores? Em cima, em cima. Não é. Cá em baixo não é. É em cima da sala dos máticos. É servidores? É servidores, é esse. Tem mútuo, não tem? Tem. É do outro lado. Inserção em 10 segundos. É do outro prédio. Bom trabalho. O container biológico foi localizado. 5 segundos para inserção. Fizeram, fizeram como tu, oh... Oh, Merck. Meterem um escudo e caça-o. É, estou a aprender com o mestre. Venha-me na porta principal dos servidores. Eu tenho aquela janelinha. Eu mudei logo, meu. Eu acho que eu murnava. Foda-se. Foda-se. Puta que parada na minha cabeça, meu. Já está vingado. Já está vingado. Já está vingado. Puta-se. Mas que mais nós. Eu mato sim. Cala-lhe. Vamos baixar a ganancia. Baixam para a ganancia. Puta-se. Caralho, olha a caveira. Está em cima. Filho da puta. A caveira anda em cima. Estou tilhado. Filho da puta. É, não vou ter defesa e a caveira não. Está. Está, está, está. Um puta buraco. É isso que vento. Não, não vou ter... Exato, vai dar o que é esse lado. Tem amistade. Chega da puta. Mais outro. Ai que acertador, doeu tanto esta Esse C4 que o gajo me mandou O gajo solta a direita Esse ai eu to ouvendo Ta na avela O gajo cai fora O gajo cai fora O gajo O gajo O gajo Eu vou lá O gajo O gajo Não tem olhos dos pés O gajo Estão pegando Se não entra logo a merda do fuso Não parece Acho que não está ninguém lá dentro Pois, eu também acho que não Está um gajo lá fora O Wander Está a meter o fuso, o gajo matou-me O Wander O outro lado das outras armas lá embaixo O gajo devia estar na outra linha Aqui Entrar o gajo Tem que entrar Tem que entrar Tem que entrar Lá Tem que entrar Tá umThe nos dead 2 normalmente Lege Então Boa Ganhamos Boaaa Perda Boa Chegamos A Boa 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 Hummm! Não só matei 6 porblow? Oh Rito como é que é? Vamos comer uma borga para a câmera E aí tu está Rito, como é que se passa? Oh, já está aqui! Estamos a jogar 3 contra 4 Não há risco distante oh... Rito Fuck you man, até já estou triste Fuck you Vou dormir Amanhã já vi Fuck you Fuck you Fuck you Fuck you Jens Spine, vamos à piscina amanhã Vai trabalhar, é melhor Ele nem fala para ti Nem me responde, até me deixou de falar Ele vai dizer que está remoto, queres ver? Não é isso Néééé Não dá piscina amanhã está Para cá, João Eu vou jogar, meu amigo Não me responde, vejo ninguém quer, meu amigo Quer não, vem Cuidado aí, cuidado aí Vamos lá Não me falo, não me falo Não me falo, não me falo Não me falo, não me falo Não me falo Estava a falar para mim, não é eu mesmo Boa Vamos à piscina amanhã Vamos Vamos A minha trabalha Claro Não me falo A janela, cuidado, o merda Traz-te Traz-te, atrás-te Traz-te Um deus ali as costas dessa porta Um deus ali as costas Não me falo Estes aqui Um deus ali as costas Tudo certo Vamos lá Com um deus ali, o que se foda Pelo menos Deu cá O que é que é isso? O que é isso? O que é isso? É o Scud e o Thermite. Estão a vir para onde vem o Whis, cá à esquerda. Onde vai o Rita agora? Está o Scud e o Thermite. Ui então está ai dentro? Olha lá, olha o gajo aqui! Vai para o por trás! Mata, mata, mata-o aqui! Estão na janela, hein? Aí o Rita, eu matava-te se falhaços. Olha o escudo, está ai o escudo à tua esquerda, Rita! Onde? Não estava ai o escudo. Olha ele aqui! Olha o escudo, olha ele ali! Eu vou fechar isto, vou deixar o tato! Está ai dentro, está ai dentro! Ai, está aqui onde dentro? Não está não, é Ivana! Matou-me fora da... Não está não, é Ivana! O escudo aí! Ei! Matou-me na janela, cabrana! Está dentro da Ivana! Está dentro da Ivana! Está dentro da Ivana! Está dentro da Ivana! Tens que ir lá, filho! Deixa esse gajo mesmo para o outro lado, filho! Olha o que ele está a proteger! Está a proteger a Ivana! Ahhhh! Podia ter dito estar a proteger! Não é estar ao outro lado! Eu disse estar a ver ontem! Eu disse estar a ver ontem! É para o outro lado! É o que eu estava a dizer! Fuck you, meu! Fuck you! Vê se matas! Vê se matas! Fuck you, sorry! Vê se mata! Vê se matas, meu! Vê se fingir que jogas? Estou aprendendo a jogar Os gajos Os gajos pôr lá Oh Isco, vê se matas Estou em um lugar Não sei como é que passas do ultimo para segundo É fudido, não é? Será o céu É fudido É fudido Põe os olhinhos Põe os olhinhos Estou aprendendo uns truques que já ouvi A garagem, quem mais? Bom trabalho O container biológico Estou aprendendo uns truques que já ouvi Bom trabalho Ah pois é Ah foi o Américo Queres um um trai-sobre do cara? Estou assim meu Ah pois é, foi o que localizei e a seguir vejo Américo O que é que está o somente? Ah 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 O gajos já não pode cantar de vitória mesmo Vou deixar o ladrão aqui em baixo do outro lado O Américo está a ficar um rato de caramba Estou a fechar o sapão 10 segundos para a inserção Cuidado com o Suze cá em cima 5 segundos para a inserção Suze coloca em cima Olha o gajo vai fazer a mesma merda Abriu a porta Tem gente em cima não tem? Ele vai fazer a mesma coisa Eu vou já aclarar ele outra vez Tem gente em cima ou não? Não fui simbora O Bande foi simbora Não fui simbora Abriu aqui uma janela Espreita caralho Olha lá que é para ele fazer uma killzinha Ah O que? Está aqui uma janela aberta Está aqui uma janela aberta Espreita o cabrão Então tem alguém os que quer? RIS posso entrar RIS posso entrar RIS? Entra entra Eu estes aqui Staat Certo Temos acent机 Tu já tem o gajo de matar-me para terminar de matar-me? É um ataque meu! Pô! Da-se de lata! Venha aqui outro! Venha aí outro! Filha da puta! O resto? Pô! Da-se são dois lados! Pô! Da-se são dois lados! Entra aí! Pô! O que é que vai fazer? Isso! Lá que vai morrer! Vamos lá! Vocês onde é que ia? Eu vou dizer que está aqui um gajo em cima! Eu já estou aqui adentro! Pô! O que é que está aí a fazer? Entra! Por aí não vai rolar! Tira a volta agora! Olha! Está a bater! Está lá em cima? Lá em cima tem dois! O Jager e o Bandit! O Jager! Não fazes barulho! Tens o alçapão aberto! Olha aí a parede! Está aí um gajo aí dentro! Entra para o alçapão! Não está ninguém lá dentro! Ah, caralho! Estão duas! Estão duas! Estão dois! Um dos alçapão! Já terás ti! Terás ti! Tem um de cada lado! Pois bem! Eu entrava pela alçapão! Tens ninguém lá a ver! Desce! 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 Pega o gajo! Desce! 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 Porque é coisa difícil! Desce! 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 Não, Abragoí! Não vou comentar! Não, Abragoí, Abragoí! Não! Tensam! B entrá-te no bátum! Tavas a gravar, Alex. Não é isso? Está na cena? Brincar não, gravar é assim, colhe-lhes um processo em tribunal. Direito de tribunal, meu irmão. Por difamação. Vai por calhar mal 50 mil vezes, não é? 3, 3, 1, 2, 3. Alain, se vê se matas, Alain. Quem é que vai te chamar o sapão? Obrigado, Américo. Fica com quando? Eu vou te chamar o sapão, eu não fico aqui dentro. Caralho, merda, os luchos. Olha, quem é que me está a disparar? 36 de vida, meu irmão. Alckai. Alckai ou Américo, todo contra nós. Vamos lá, assim está a despedir o drone, mas caralho. O que é isso? Um drone inimigo localizou o contêino biológico. Eu vou te chamar isto. A câmera é posicionada. O preto é que falta a puxar. O preto é que falta a puxar. Porta reforçada. Estão aqui. Alguém me ajude. Estão aqui dois. Estão aqui, eu morri. Estão dois. Já se matas. Foda-se. Esta câmera... É, ia foder-me a descobrir uma câmera. Não é possível. É, eu não acredito. Esperou para a madeira, matam. Foda-se. Esperou para a porta reforçada e matam. Está fixe. Foda-nos, procurem-nos, rápido. Nem que saia, meu irmão. Assim, agora tem a chance. Olha aí um gajo à esquerda. Isso? Ainda resta um agente aliado vivo. Mas o gajo à esquerda é isso? Vai por trás, vai para o baixo. Vai para o baixo e não pegaste nenhum. Estão totalmente ficando vermelho, cara. Estão por aí, cara. E aí, esquerda? Eu a dizer, cara. Eu a dizer... Por que tu daste? Tu não tens de lado? Não tens de lado, mano. Não tens de lado, cara. Não tens de lado, cara. Não tens de lado. Feitos velozes. Vem a ver esses cabrois, meu irmão. Feitos velozes. Veja-te matas, cara. Veja-te matas. Mais? Foda-se. Estás a ligar para mim a cá. Os ganharam, não foi? Estão a morrer em 4 meses. Mas eu acho que eu vou me ir lá para baixo. É baixo, tem outro. Maravilha, o contêiner biológico foi localizado. Onde eles estavam a disparar? É sala dos mapas, não é? Aquele gajo... Não sei. Do outro lado. O que? O que? O que? É, é, é. 5 segundos para inserção. Aquele gajo que cai por meio deles, é só um gajo que mataram os gajos. Aquele gajo localizado, prosseguir até a sua localização. Se não deixamos mais longe, meu. O que é que escolheste? 100 metros. Ah, mas esse gajo matou mal por casa. Ah, mas esse gajo matou mal por casa. O que é isso? É um gajo em cima. É um gajo em cima. É um gajo em cima, assim. Eu estou usando a garota. Caralho, o tato está atirado no meio, meu. Agora. É mais tarde. Pega o estúdio, por conta porta. Resto, porta aqui em cima. Em cima de tudo? Fui a caveira. Aí, fui a caveira. Está a partir da janela Ela está aqui em cima Estou aqui a olhar para a porta Está aqui eu Já ouvi Está aqui outro Então anda lá que eu quero para o fuso Acertei na caveira A caveira vai me identificar Olha na caveira que vais foder Na caveira vai me identificar Espera ai Com calma Deixa a aveira identificar Vai cabrão Corre Ai eu não acredito Acertei na caveira Acertei na caveira Acertei na caveira Deixa para o fuso Ninguém entra Filha da puta meu Filha da puta meu Vai matar um muto ou não? Olha ai um Boa Falta um Falta um Deve estar lá Deve estar lá do cantinho Tem que abrir essa merda Deve estar lá do cantinho Boa gaga Boa Boa Gaganda fusa Rito Nightmare Põe meus olhos Põe meus olhos Põe meus olhos Põe meus olhos Olha agora eu digo uma coisa Vamos à negra Agora eu iria fazer um ace Para ficarmos todos com a coisa Eita Tudo 7kg Era lindíssimo Tudo 7kg Tudo 7kg É sério Vai lá para cima Vai lá para cima Querem ir lá para cima melhor Vai para cima Vai para cima Vai para cima Tá aí Vou levar a caçadeira Vou levar a caçadeira Vou levar a caçadeira Vocês todos vêm me beijar o cu É Tais um ace Porra Só isso É que não tem 7 Isso É que não tem 7kg Deixa matar o 5kg agora Eu tenho 7kg Eu tenho 7kg Não tem mortes Para ter essa sala Precisamos A gente agora deve ser-te matar o 5kg Põe-nos os canse da surca eu vou lá e matá-los Pois Ai que que queira Eu vou destruir os dólares Cabrão Você vai destruir os dólares Cuidado Cuidado Vou dar para ganhar o maluco É que não tem 3H . 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 Mas foge do interesse! Olha lá, tem gajo de escudo e o caralho... Entrou ali um... Boa! Boa! Vou com o gajo de um amigo que estávamos aí! Boa! Do outro lado! Do outro lado! Do outro lado! Ei! Cão na porta! Quem sobe a escada apanhou à direita na janela! Entrou! 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 Atrás de ti! Vai isso! Entra por isso! Não podes vir aí não vais conseguir! Entra aí! Tens de entrar! A direita! Tudo à direita! América! América! Tens de entrar tudo! Toma! Boa! Américo! O gajo não te viu e tu não viste o gajo! Foda-se! Não estou rindo! Olha os amigos! Olha os amigos da parede! É ele! Só por... só por 30 pontos, meu! É, não! Estou aqui querido e ir embora! É, eu acho que estava desanimado! É pá, essa arma é que é um bocadinho bicha! É, não gostas? É! É!